Oi minha gente, como é que vocês estão? Mais um vlog aqui pra vocês, minha vida tá uma correria né gente, graças a Deus Hoje eu tô indo pra Goiânia, sozinha, dirigindo Tô fingindo que tá tudo bem, que eu sei o que eu tô fazendo, mas eu não sei, inclusive eu tô segurando o choro porque eu não posso borrar maquiagem Tô indo lá a trabalho, na verdade eu nem sei se vai dar certo o trabalho, vocês vão descobrir juntamente comigo quando eu postar, né Tô indo lá pra uma prova, é um casting, pra quem já tá acostumado isso não é nada gente, mas pra quem assim não tem esse costume, mora no interior, fica vendo um monte de notícias Dá muito medo e sozinho, pelo menos eu sempre tive esse medo, medo assim de passar mal, sabe, de verdade Aí hoje eu não poderia deixar de filmar, porque esse vídeo vai ser só embromejo gente, eu conversando Que não vai ser vlog, vai ser desabafo no trânsito Eu já queria, no fundo do meu coração, ter essa coragem e hoje surge uma oportunidade assim, ou você vem ou você perde Então, se eu falei, eu vou Mas era tudo certo, já deixei seu like pra me ajudar aqui no canal, deixei um comentário, um desabafo também, se você passa por isso Se você conseguiu enfrentar esse medo E se inscreve também, se ainda não é inscrito e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo Cheguei aqui na cidade do lado da minha E eu tô aqui procurando já meu remédio pra ansiedade, porque eu comecei a tremer Vai dar certo Meu Deus, cara, tô tombando seu negócio aí Cara, podia ter passado lá Mano Agora que eu tô mais calma Dei uma pausa Pra fazer o delineado E eu acabei de descobrir que eu não trouxe Ah, eu trouxe o delineado Ai, cacete Já vou ligar o GPS também, que eu tô chegando Só pra dar uma realçada mesmo Tá ótimo Onde que eu vou ter que passar por causa dessa parada? Ai Ai, chegamos Tô tranquila até o momento Fona na barriga, tá roncando Ah, meu estacionamento Eu vou dar conta Morinho Cheguei Não tá dando pra ver Mas é bem aqui Eu vou estacionar Vou pagar Estacionar a mim Eu tô... Eu não sou obrigada E se brincar, eu ainda peço o cara pra estacionar pra mim Carro Sete Olha, eu fiquei com medo Da toa Deu tudo certo Já botei meu salto E estou indo Eu nunca tinha entrado nesse edifício lá É enorme Eu fiquei lá na recepção Aguardando Eles liberarem a minha entrada, né E aí quando eu cheguei lá na sala comercial Da JIR Representações Eu filmei bem rapidinho pra mostrar pra vocês Antes de realizar a prova do look E aí lá tem a coach, a summer Tem fórum Tem também Melissa E eu fiquei encantada com isso Terminei a prova, gente Foi super rápido Só uma peça Mostrei rapidinho pra vocês Como que é o showroom A coisa mais linda De que eu tava nervosa demais Não sei Consegui nem conversar direito Ai, eu tirei a sandália Pra trocar de vestido Nem precisava, mano Que raiva Mas ok Agora eu vou lá pra minha tia E vou esperar, né Pra ver se eu vou ser chamada Ou não Se eu for chamada Amanhã eu mostro mais um pouquinho pra vocês Aí se não Vai embora Mas eu já tô muito feliz Só de ter conseguido vir Sozinha Pra mim já é uma conquista Ai, gente Sete e meia, Beatriz Tamo aqui aguardando ansiosamente É, na hora que eu esqueço O que a Beatriz faz? Te lembro Aí eu tô aqui andando Pra cima e pra baixo Que nem uma bocada Eu tô preocupada até agora, gente Porque eu tava muito nervosa Que eu cheguei em cima da hora E... Sei lá Eu sinto que eu poderia ter saído melhor Conversado mais Ter feito com calma Não é beleza Às oito e meia Quando me confirmaram Que eu fui aprovada E aí a gente foi comemorar, né Mas sou uma pessoa mega ansiosa Eu não consegui fazer nada Até obter a resposta Então depois que eu fui banhar Aí lavei o meu cabelo Hidratei E já deixei ele escovado Para o outro dia Porque eu tinha que acordar bem cedo Não dormi quase nada à noite Mas no outro dia Antes das seis horas da manhã Já tava em pé Me arrumei bem rapidinho Coloquei um look básico Um salto Fiz também uma make bem básica E levei a minha malinha Com outras opções de saltos E também make, né Caso eu precisasse retocar Durante o dia Nesse momento tava super tranquilo Porque os clientes ainda não tinham chegado, né Então aproveitei pra filmar Um pouco mais das araras E mostrar as peças Com um pouco mais de calma Pra vocês verem Cheguei e fui direto pro espaço Onde a gente deixa as nossas coisas, né E ficamos para trocar as roupas Depois aí nessa arara Vocês vão ver que vão ficar cheio de roupas Obviamente não deu pra filmar, né Porque toda hora uma tava trocando de roupa Mas foi uma correria Principalmente na parte da manhã Fomos almoçar Já era duas horas da tarde Estava um pouco mais calma E aí eu aproveitei as peças Que eu já estava no corpo Pra filmar alguns vídeos Bem rapidinho E mostrar pra vocês Que é claro Que eu tinha que dar uma biscoitada, né Gente De lei Bom, e ao finalizar o nosso showroom Eu assinei a presença de modelos E fui embora Eu aguentava mais ver salto na minha frente Então eu coloquei uma rasteirinha mesmo Pra ir embora E fui pedindo um Uber Meia hora depois Algum filho de Deus aceitou E eu fui embora com o coração grato Olhando pro céu Que tava maravilhoso nesse tipo Porque eu queria poder ter mostrado Tudo pra vocês Mas não tinha como Além de ser uma correria, né Como eu disse Tava todo mundo trocando de roupa Lá naquele lugar Mas enfim Meu feedback foi uma experiência Assim, muito boa Tanto, né O fato de eu ver Que eu consigo ir sozinha Quanto o fato, né De estar lá no showroom De poder participar Eu tava perdida, gente Eu não tava tão nervosa Como podia dar a prova Eu tava mais calma Mas eu ainda tava perdida Mas as meninas Éramos quatro As meninas super simpáticas Elas já sejam acostumadas Me ajudaram Os representantes também De todas as marcas lá Foram pessoas incríveis Foi um prazer conhecer todo mundo Meu pé tá doendo até hoje Tudo bom? Porque eu fiquei de salto o dia inteiro Tava até com o pé inchado Machucado Fiquei com fome Fiquei com sede E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E de acompanhar um pouquinho Junto comigo Foi um prazer gravar com vocês Deixar registrado aqui Deixem aí o seu comentário Deixa também o seu like Que me ajuda muito Na divulgação do canal Se ainda não é inscrito Se inscreve E ative todas as notificações Vou deixar aqui também O meu Instagram Pra vocês me acompanharem lá E é isso Um beijo E até o próximo vídeo